Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que tu tá vendo esse vídeo. Nesse vídeo tá mostrando aí como é que é feita a instalação de um segundo NVMe num Acer Predator Helios 300. O modelo dele tá aí na descrição do vídeo. Ele é um notebook que eu já tenho 7, 8 meses aí, tenho vídeos mostrando a apresentação dele, 6 meses com ele e tudo mais. Já tem vídeo aí mostrando como é que é feita a instalação da memória pra ficar em Dual Channel nele. Vocês só vão virar ele aí, vocês vão remover os 10 parafusos que tem embaixo, todos os parafusos são iguais, então não tem perigo ficar separando o parafuso. E eu tenho assistência técnica aqui, mexo com o notebook diariamente, eu afirmo sempre, esse modelo da Predator é o notebook mais fácil de abrir. Depois que tirado todos os parafusos, vocês vão erguer ali e vocês vão só dar uma leve puxada ali onde é os dutos de refrigeração da parte de trás e puxar a tampa. Não tem nada conectado na tampa, é só isso. Desmontagem muito fácil. Aí dando uma aproximada e mostrando pra vocês aí. Tem um HD, tem as duas conexões ali pra NVMe. A da direita aí é a que já tá ocupada. Esse meu modelo vem com D256GB. Essa memória verdinha aí é a D16GB que vem nele. Aí ó, os dois coolers, um do processador e outro da GeForce. Aquela memória pretinha embaixo é a que eu instalei, que tem vídeo no canal mostrando. Aí vocês só vão remover aí dois parafusos dessa proteção do NVMe. Removido o parafusos, vamos fazer a instalação do NVMe. Eu optei por um Kingston, um A2000, que é um custo-benefício bom. Pra mim vai servir só pra ter uma unidade pra eu transferir os jogos, pra tirar os jogos do HD, né. Que o NVMe 256GB da Samsung que vem nele tá pro sistema e os programas instalados. E o HD eu vou deixar só pra dados e tô instalando esse NVMe pra passar meus jogos pra ele. É só conectar ele ali. Aí depois colocar com cuidado a proteção por cima. Cuidando pra que ele fique conectado ali. Mas não tem erro, é só encaixar. E aí reparafusar os dois parafusos dele ali. E tá pronta a instalação do NVMe. Podem ver que tem bastante sujeira aí na ventoinha do processador e da placa de vídeo. E isso, e o notebook é novo, né. E isso é porque eu uso uma base refrigerada. E essas bases refrigeradas empurram muita sujeira. Então, um notebook fácil aí de abrir. Então, sempre bom fazer uma limpeza a cada tanto tempo. Mas o notebook é novo, então não é hora de abrir, trocar pasta térmica, essas coisas aí. Mas adianta que quando eu fizer eu vou trazer vídeo mostrando. Tenho vídeos aí trocando pasta térmica de outros modelos de Predator e outros modelos de notebook. Então, quem puder não acompanhar no canal. Fiz uma limpeza básica aí das ventoinhas, né. Aí agora é só recolocar a tampa. Não precisa ficar estralando nada ali. Porque não tem nenhuma travinha aí pra encaixar. Só empurrar aí com cuidado, né. Eu sempre dou uma revisada se tá tudo certo. Mas não é nada demais aí que nem outros notebooks que tem que tá dando aquele estralozinho lá de que encaixou. Porque realmente ele não tem nenhuma travinha. Só na parte de trás ali. É só os parafusos que seguram. É um notebook que foi feito pra ser fácil de abrir e fazer uma limpeza, né. Como ele tem essa tecnologia Aeroblade aí que tem as ventoinhas que refrigiaram bem aí. Que tem uma rotação bem alta. Então, consequentemente, ele também puxa bastante sujeira, né. Então, eles facilitaram pra tirar a tampa e fazer a limpeza necessária periodicamente. Aí é só recolocar os 10 parafusos iguais, né. Aí virar o notebook e tá pronto pro uso. Só que agora tem alguns detalhezinhos aí quando tu liga a primeira vez aí com hardware novo. Que eu vou mostrar pra vocês aí como é feita a configuração agora dentro do Windows. Do mesmo jeito que quando é feita a instalação de memória. Quando tu instala um NPM novo, alguma coisa nova, um hardware novo no computador. Ele pode demorar um pouquinho mais pra ligar. É normal, não se preocupem. Um sistema iniciado. Vocês vão abrir o Explorer. Em cima de este computador, vocês vão clicar com a direita. E vão entrar em Gerenciar. Aí vocês vão em Disco, né. E aí era pra aparecer o NVMe. Pra vocês formatar e criar a unidade dele. Em Gerenciamento de Disco, né. E não aparece. Não adianta vocês ficarem mexendo aí. Pra mim não apareceu. O que tem que fazer? Vocês tem que pegar agora e reiniciar o computador. Caso não apareça de primeira, né. É normal isso de não aparecer de primeira. Tem uns que vão dizer que aparecer. Outros não. Mas é normal tanto aparecer quanto não aparecer. Vocês vão reiniciar o computador de novo. Como eu disse antes, ele pode demorar um pouquinho mais que o normal. Nessas primeiras ligadas aí. Quando ele tá reconhecendo hardware novo, né. Conectado na placa mãe. Aí com ele ligado. E vocês vão conseguir agora instalar o NVMe. Então abrem de novo o Explorer, né. Aí cliquem com a direita ali. Gerenciar. Gerenciamento de Disco. E ali já vai aparecer direto pra vocês criar a unidade. Criam unidade GPT ali. Tipo GPT. Aí vocês esperam um pouquinho ali. Ó. Já apareceu embaixo. Aí vocês criam um novo disco simples ali. Vão pra frente. Ó. Vocês podem escolher a letra da unidade. Vocês podem botar um nome. Eu botei NVMe Games, né. Que é pra eu saber que essa é a minha unidade de jogos. Que é a unidade que eu vou instalar os jogos, né. Tudo separado. Eu tenho o C de sistema. O D pros dados. E esse E aí agora pro NVMe pra jogos. Aí vocês só vão pra frente ali. Concluir. Já criou a unidade. Ó. Pode ver que agora já tá com as três unidades, né. Os dois NVMe ocupados. Mais o HD de 2Tera que vem nesse meu modelo. E tá feito o brick, pessoal. É isso. Eu vou mostrar aí. Uns testezinhos aí que eu sempre gosto de fazer. Pra ver se tá tudo certo. No Crystal Disque Info. E no Hard Disk Sentinel. Sempre gosto de fazer esses testes pra ver se. Se vem tudo certo, né. Com. Com equipamento, né. Se não pra já ter que acionar a garantia, né. Fazer troca. Pra fazer o que tiver que ser feito. E. Quem gostou do vídeo. Esse vídeo te ajudou. Puder deixar aquele like aí. Pra ajudar esse vídeo. Chegar a mais pessoas. E canal pequeno aí. Tá. Quem. Puder ajudar aí. Pra fazer o canal crescer. Eu agradeço. Quem não gostou. Deixa o comentário aí. Que não gostou. Quem gostou. Também deixa o comentário aí. Elogiando. Críticas aí. Dando sugestões. Sempre que é possível. Eu trago novos conteúdos. Sobre o Predator. Sobre outros notebook. Manutenções. Em geral. Voos aéreos aí. Que eu trabalho como. Videomaker aí também. Edição de vídeo. Vídeo aéreo. De drones. E tudo mais. Ó. Mostrando aí pra vocês. No harddisk sentinel. Tudo 100%. Tudo direitinho. Vem tudo certo. Com esse NVMe. E é isso pessoal. Quem gostou aí. Curta. Se inscreva. Compartilhe. Um abraço a todos. E fiquem com Deus.